Bom dia pra cada um de vocês, vamos simbora, chegamos, hein? Ai, ai, sextou, né? Já? Já, meu filho, viu? Passou muito rápido e vai passar mais rápido ainda esse ano. Pode esperar, pode esperar que vai ficar... Gente, pelo amor de Deus, parece que ano passado, junho, julho, abril, maio, foi ontem. A gente já tá quase no fim de janeiro, vamos dizer assim, porque daqui a pouco é dia 10, dia 10 pro dia 30, meu filho. É rapidinho também, olha como a gente já tá, gente, a gente já vai pro primeiro sábado do ano, enfim. Vamos simbora falar de futebol, falar de Esporte Clube do Recife, falar de uma informação e de um assunto bem importante, tá? Sobre uma possível contratação do esporte que agora foi acertada pelo Ceará. Mas ontem, tá certo, foi revelada, mas o perfil que disse isso, muitas vezes, recebe... Ah, é mentirosa, ah, que não sei o quê, tá? Não tô defendendo ninguém, mas eu sempre gosto de dar a César o que é de César. Vamos lá. O perfil Caixa Preto Esporte Recife, tá certo? Que tá no Instagram e também está no Twitter e começou no Twitter. Eles colocaram de antemão que o esporte negociava com o Janderson, 23 anos, jogador que jogou a Série B de 2022 pelo Grêmio, mas pertencia ao Corinthians, tá? O esporte negociava com o Janderson. Muita gente ficou, ah, né, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ontem, o Paulo de Tarso, tá certo, que é repórter também, ele comunicou e colocou nas suas redes sociais que sim, o esporte esteve próximo demais, a negociação esteve avançadíssima para que o esporte contratasse o atacante, pela direita ou pela esquerda, enfim, onde ele joga, mas ele joga mais pela direita, Janderson, tá? De fato, o Ceará contratou, tá? Um contratou, em definitiva aí, trata-se de quase três anos de contrato até 2025, contratou, o Ceará contratou, tá? Mas o esporte esteve próximo de contratar. Jean Carlos, Kaique, o volante, Janderson, são três jogadores aí que o esporte quis, o Ceará também entraram em disputa e o Ceará levou a melhor, tá? O Janderson é muito bom jogador, Nicolas? Muito bom, eu não acho, mas eu acho que para uma Série B ajuda e ajuda sim. Até porque, se a gente for ver o nível dessa Série B que vem agora, pode até me surpreender, mas não vai ser tanta dificuldade assim, ou pelo menos o nível técnico não vai ser tão grande, pelo menos na teoria, do que foi essa de 2022. Então o Janderson ajuda e vai ajudar sim, o Ceará pode ter certeza nessa campanha. Vai ajudar porque, além de tudo, ele te dá velocidade no 1 contra 1, o esporte também tem isso agora com o Edinho, mas o Janderson veio de uma Série B na qual ele jogou, o Edinho vem de uma Série A na qual ele se lesionou um pouco, mas tomara que dê a volta por cima, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas eu sempre digo a vocês aqui, e disse também, que o esporte deveria ter contratado outro ponta. Ah, porque perdeu para o Ceará, não vou contratar mais não. Não, não é isso, tá? Perdeu ali? Tem outra opção, vai em outra opção. Tem jogadores bons, bacanas também no mercado aí, que você pode fisgar. Tem análise de desempenho, tem todo um estudo, mercado de desempenho dentro do esporte, que tem uma sala só para eles, e eles podem te colocar 5, 6 nomes ali bem bons, dentro da realidade financeira do esporte, para a gente conseguir, para a gente contratar. Janderson não veio, mas esteve próximo do esporte e clube do Recife, e é bom dar a César o que é de César, não chamar ninguém de mentiroso sem também saber se é ou não. Isso é feio, tá bom? Mas vamos embora para outra notícia. Wagner Love, agora sim, tá? O esporte deve oficializar hoje ainda, segundo Paulo de Tarso também, que agora é setorista do esporte, tá certo? A sua renovação contratual. O jogador já chegou no Brasil, e domingo, domingo, chega em Recife para se reapresentar, treina também, né? Vamos dizer, vamos dizer se treina no domingo, mas eu acho que vai se reapresentar lá no CT para fazer os exames de rotina quando o jogador volta de férias, né? Massa, gordura, para ver se ele comeu muita carne de ouro, né? Mas na segunda-feira tende a treinar, e na quarta-feira, que é o jogo do esporte de estreia, porque domingo foi adiado, então o esporte só estreia quarta-feira em Bonito contra o Maguari, ou Maguari como quiseram. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas o Wagner Love deve ser oficializado como o novo reforço do esporte e clube do Recife ainda hoje. Pelo menos a nova renovação, uma renovação contratual que deve estar sendo assinada, e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Wagner Love que atrasou, né? O atrasadinho da Ilha do Retiro chegou, e agora, claro, para jogar bola, né? Se esse atraso compensar em pelo menos 10, 15 gols só na Série B, está ótimo, viu, Wagner Love? Mas vamos embora, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E qualquer notícia, qualquer novidade sobre esses limites de contratações aí, a gente vem falando para vocês aqui que tendem a dar uma parada. Segundo o presidente Yuri Romão, a gente não vai contratar mais não. Anderson Moreira pediu para ficar vendo os meninos aí e não vai contratar mais não. Olha, nem queria ele. Hum, meu Deus do céu. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, cheiro no coração. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar ricamente. a gente volta qualquer hora aí do dia, qualquer hora da tarde, da noite, da madrugada, com mais informações para vocês, tá bom? Cheiro no coração, que Deus possa te abençoar muito, 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 muito. Conta comigo, conto contigo.